Pessoas que estão nas ruas Protegido, lutado, habitado, ocupado Passou Quem me arou pra mim Você já passou por mim Quem me arou pra mim Acha que eu não chamo a atenção Ligando o seu coração Acha que eu não chamo a atenção Pesado Não tem como ter cara O coração não vai parar Não tem como ter pular Não tem como ser buraco Ninguém viu, ninguém viu Ninguém acha você Invencível, invencível Ninguém acha você Carro, bandeira, libero, bandeira De que, bandeira, libero, bandeira Carro, 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 carro Quero te ver a cidade Todo mundo, tudo, tudo Está ninguém acha você A cidade assusta Mas vai amanhecer Você já passou por mim Passou Não tem como ter James E me arou pra mim Não tem como ter Passou Já passou E me arrou pra mim Acha que eu não chamo a atenção Acha que eu não chamo a atenção Tranquilo, né produced-la Acha que eu não chamo a atenção Música Canta aí Você já passou por mim Ele é meu pra mim Você já passou por mim Ele é meu pra mim Achei que ela chama a dançar Liga no seu coração Achei que ela chama a dançar Ele é meu pra mim A dançar Será que o Rico caiu? Rico! Você caiu, riquinho Cadê o Rico? Vamos fazer só um pedacinho É muito brigo Aqui mesmo, aqui mesmo Vem cá Olha galera, sinta aqui É o seguinte Agora Matos e Rico da nação Quando vamos pra Salvador Achei que ele faz assim Eu vou explicar por quê Ó Rico, nesse swing O que você teria pra dizer Pra essas pessoas que estão aqui Nesse swing, seu barré É SP é uma linha que atoa Não cheira o boquê Calma, lula Ninguém não acerta Mas sentaram Lá pra outro é lugar Pra nós te cantar A análise Minha voz é flyá Fora de relacionamento Caiola Só vai Vua mentira É a salgora Não voa Não plana Não voa Não poa Ei SP é uma linha que atoa Não sei o boquê Calma, lula Marigela Eu acertou Mas sentaram Lá pra um lugar Pra nós te cantar A análise Minha voz é flyá Fora de relacionamento Caiola Só vai Vua mentira É a salgora Não voa Não plana Não voa Não vaa Meu corento é lento O bracançado é o seu sabor de arrela É a magia Adorna A doce e termina Não peguem A doce e termina 1 chwÃ 4 Pode doce Adorna A doce e subven 31 É a magia O bracançado é o seu sabor de arrela A doce e termina Volta Qual é tecão É o terceiro December Essimênio Senhoras e senhores, faz barulho ainda atrasa E muda nação Quem sabe no cinza, não nem nada perdeu Tô arrastando a minha asa pra ganhar você Quem sabe que no cinza, não nem nada perdeu Tô arrastando a minha asa pra ganhar você O sol aquece o frio, a juva mata a ceia Hoje tem cobra nesse rio, perdeixo na minha O sol aquece o frio, a juva mata a ceia Deixa a chupê, deixa a chupê Chupê lá na minha roça Com muita cana pra não bater bebe Chupê lá na minha roça Com muita cana pra não bater bebe 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 Aí, inspirado em tudo que Reino faz Um dia em casa, falando pra ele pelo celular Eu senti isso no coração Como ele rasga a noite pelo dia Rasga o dia pela noite em São Paulo Que conta muito na cidade Que me siga olhando na cidade Aí ó, é assim ó Já que ilumina meu caminho quando cai a noite Sozinho eu não consigo pê do partido A minha vida é curta pra viver depois A vida é curta pra viver Já que ilumina meu caminho quando cai a noite Sozinho eu não consigo pê do partido A minha vida é curta pra viver depois A 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 vida é curta pra viver depois